Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. JGPX11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse FIAGRO, Fundo de Investimento das Cadeias do Agronegócio, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. E aí, você conhece esse fundo, esse FIAGRO? Sabe em quem ele investe? Lógico, ele é do agronegócio, né? Sabe quais seus ativos internos, quem é a gestora? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta aí se já tem algum FIAGRO, qual FIAGRO você tem na sua carteira? Comenta que seu comentário é importante para o crescimento e desenvolvimento. Vamos lá! Compartilha o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas, like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo em tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês, então se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de seja membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Gostaria de agradecer imensamente aos últimos membros aí, o Daniel Muniz, Jefferson Carlos e o Charles Nascimento. É, você se tornando membro, você vai fazer jus a vários benefícios, você tem acesso antecipado ao vídeo, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aí pra gente. Esse vídeo foi uma sugestão do Paulo Calegari, ele falou o seguinte, já fui cotista do GGCR, foi um vídeo que eu fiz recentemente, e ele fala que não é mais. Ele fala, Amul, FIAGRO é o futuro do fundo do Brasil e mostrará a força do agro-brasileiro. Pode atualizar um dos top FIAGRO do índice Amul? Índice Amul é uma brincadeira, lógico, né? Que quando eu faço os top FIIs lá, ou top FIAGRO, eu falo que é o índice Amul que eu uso. Mas é besteira, né? É uma brincadeira nossa. Enfim, JPX11. Tenho muita dificuldade de encontrar informações dos agros. Então, o que que acontece? Tá aqui o vídeo, a gente vai falar sobre isso. A promoção da Clieira acabou, mas a gente continua firme e forte rumo à nossa tentativa de tentar tirar essa certificação CEA. Essa certificação é cara, em São Paulo teria passagem de hospedagem, Então, se vocês quiserem nos ajudar nessa nossa empreitada, vocês podem fazer uma doação para o canal, um Pix para o canal de qualquer valor. O Pix do canal é amuinveste.com Se fizer, ficaria imensamente grato. Ou então, eu tenho bastante pessoas que estão nos procurando para mentoria, consultoria, ou ajuda na montagem de carteira. E eu sou muito claro aqui e lá. Por enquanto, eu não posso fazer indicação de ativos, mas eu posso ajudar a estruturar, organizar, ver risco. Se vocês tiverem interesse, nos procure pelo e-mail do canal, que eu explico melhor. O e-mail é amuinveste.com Vamos lá. Então, pessoal, esse é um fiagro, como eu antecipei, é do setor agro. E assim como o colega antecipou lá, eu acredito que agro vai ser um grande setor aí da Bolsa. As ações do agro têm tido um bom desempenho, e os fiagros e fundos imobiliários do setor agro também têm tido um bom desempenho. Nesse momento de crise mundial, o Brasil é um país, querendo ou não, de commodities, principalmente commodities do setor agrícola. Então, eu acredito, sim, que é um excelente setor. Esse fiagro, e como a maioria dos fiagros aí, ele é bem novo, ele foi lançado em novembro de 2021, base 100, JGP é a sua gestora, ele tem mandato híbrido aí, e tem uma liquidez aceitável. É baixa, mas é aceitável por ser um fundo tão novo, 235 mil por dia. Então, se você precisar se posicionar nesse ativo, com posições acima de 20, 30, 40 mil, pode ser que você enfrente dificuldade para entrar ou sair do ativo. Agora, se você fizer alocações menores que isso, você vai conseguir provavelmente se movimentar com certa facilidade. Ele não tem nota no site, e também não está no IFIX, e provavelmente, acredito que, sei lá, quando, um ano, daqui para o final do ano, não sei quando, pode ser que seja criado o índice só dos fiagros aí. Ele conta com 848 mil cotas, e está sendo negociado com, entre aspas, um pequeno ágil. Está sendo negociado com um ágil de 4%. Como assim, ágil? Significa que ele está mais caro do que o que ele realmente vale. Como assim, amor? Continuo sem entender. Então, vamos lá. Hoje, esse fundo vale 81 milhões de reais, e o mercado está disposto a pagar 84 milhões. Então, essa diferença aqui é 4% mais caro. Então, note o seguinte, ele é um fundo de base 100, mas que ele está valendo hoje 95, e o mercado está acertando pagar 100. Então, essa diferença aqui, geralmente, quando eles vêm a mercado, eles vêm com muita taxa de distribuição, coisas nesse sentido. Como eu não acompanhei esse fundo lá atrás, não tenho como eu ter certeza, mas acredito eu, que essa diferença da cota aqui foi a questão de vir a mercado com taxa de distribuição. Tendo março como referência, esse fundo conta com 2.700 cotistas. Já nesse slide, ele passa aqui para a gente saber o que ele está sendo negociado. Então, atualmente, ele está sendo negociado a 100. Teve como mínima no ano aí, no último ano, 90 reais, e a máxima 100 reais. Ou seja, ele está no seu pico histórico. Então, o que acontece? Esse fundo, ele veio a mercado lá em novembro. Em 7 de dezembro, esse fundo atinge o seu forço, mesmo histórico, recentemente, 90 reais. E de lá para cá, ele recupera-se, e volta a ser operado agora, próximo ao seu VP. 11 de março, o fundo apresentou mais uma oportunidade aqui, acredito eu, próximo aos 95, 94 e pouquinho. E de lá para cá, o fundo vem em uma crescente aqui. Acredito eu, que muita gente agora, agora, está começando a olhar para os fiagos, eu acho que já deveria estar olhando antes, né? E estão vendo com bons olhos, e está começando a se posicionar. E, para mim, eu acho isso ruim. Infelizmente, eles estão começando a se descolar, e começar a ser negociado com o ágil. Então, vamos lá. Como a gente viu, é um fundo que não tem tanto histórico. Aqui no site Status Invest, ele só mostra duas distribuições, e no site do Clube FII vai ter mais distribuições. É um fundo ainda que não passou por mais subscrições, mas já está começando a acontecer esse evento aí. Então, já tem fundos novos aí, que estão passando por subscrição já, mais chamada de capital, como é o caso do VGIA. Como eu disse, aqui, nesse slide aqui do Clube FII, ele mostra mais entregas. Então, o fundo de base 100, ele já veio ao mercado bem, entregando R$1,04, que representava R$1,06, entregou R$1,05, R$1,07, e agora R$1,20, que já representa R$1,22. Então, esse yield, na época que fechou a base, 31 de março, para pagar 14 de abril, estava representando R$1,22. Contudo, na data que eu gravo esse vídeo, a cota subiu mais de R$98, como a gente viu lá, está R$100. Então, o yield recuou para R$1,20. Apesar de 4 entregas, já está extrapolando os 4%, e se o fundo mantiver isso aqui, ele vai atingir próximo de 15% ao ano, o que eu reputo ser um yield altíssimo. Vamos ver se ele vai se comportar dessa forma mesmo ou não, entre 13% e 14% ao ano. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e ele fala o seguinte, informações gerais. O Fiagro JGPX11, é um fundo destinado a investir em títulos de crédito, ou seja, mais um, até agora, todos os fiagros que eu trouxe, são isso aqui, títulos de crédito, ou seja, são fiagros de papel. Assim como a gente tem os fundos imobiliários de papel, a gente tem fiagros de papel. Eles estão investindo em crédito, em dívida. São emitidos por empresas com atividade na cadeia do agronegócio. Então, fiagro é fundos de investimento das cadeias do agronegócio. Esse é o nome mais precisamente de fiagro. E aí ele fala, a sua gestão é realizada pela equipe de investimentos da JGP, combinando, combinando uma rigorosa análise de crédito, avaliação dos ciclos principais das commodities, como também a trajetória política monetária do país e aspectos ISG, ou seja, até aqui eles estão também preocupados com questões sustentáveis do meio ambiente. O fundo conta com a política de distribuição mensal. Os fiagros, eles se diferenciam dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm a obrigação de pagar semestralmente. Já os fiagros, eles não têm essa obrigação. Mas, como ele está dizendo aqui, que é uma política de distribuição, provavelmente isso aqui vai estar dentro das regras do fundo. Aí, se estiver lá na regra, eles passam a ter que pagar. E eles falam que são isentos para investidores de pessoa física, mas que esse aqui vai ser semelhante aos fundos imobiliários. Isenção de imposto, né? Aqui nesse slide, a gente vê os destaques do fundo. 94% investido em crédito, 18,6% da carteira foi reciclada em março, ou seja, já está começando a fazer giro para, entre aspas, aproveitar oportunidades aí. 100% das emissões corporativas com balanços auditados. Então, assim, não é qualquer empresinha de fundo de quintal. São empresas que têm como saber realmente como é que está a saúde financeira da empresa. Não tem exposição direta para produtores de pessoa física, ou seja, teoricamente é mais seguro, né? 95% da carteira de FDIC está alugada em cota sêniors, que FDIC é tipo um CRI, mas eles geralmente são mais arriscados. 57% da carteira alugada com rate superior a A, ou seja, 57% do crédito do fundo de altíssima qualidade. Então, é um fundo que já conta, apesar de novo, com 2.700 cotistas, o duration de 2,4 anos, que eu acho bem interessante, abaixo de 3, 3,5, já passa a ser bem interessante. Eles estão conseguindo atingir um spread de sobra aí, de 3%, 3,6% acima do DI, né? Ponto bem positivo, tendo em vista que o DI está hoje 11,75, com expectativa de alta, então, é um bom spread aí. Isso representa, para vocês terem ideia, uma rentabilidade aí de 164 do CDI. E o fundo, apesar de novo, já vem com o resultado acruado, o resultado não distribuído, de 23 centavos por cota aí. Ponto muito positivo, na minha humilde opinião. Continuando aqui, a gente vê a DRE do fundo. O que esse fundo cobra? 0,18% de administração, 1% de gestão e 20% do QCD, CDI mais 2. Finalmente, está começando a aparecer performances mais justas. É mais justo, porque, poxa, 100% do CDI, um fundo que é atrelado com mais do que 100%, lógico que vai pagar performance. Até aqui, é justo, apesar de, teoricamente, sempre pagar performance, só que aí é sobre um spread menor, né? Então, eu acho aceitável essa taxa. Vamos ver na prática, como eu disse, eu não sei calcular essas taxas para mim, eu acho confuso, que eu sou um investidor como vocês, não tenho essa besteira de querer ser melhor do que os outros. Então, o que eu fiz, o que eu faço para saber se está justo para mim? Para mim, eu acho justo pagar até 15% de taxa. Se o gestor ficar com no máximo 15%, eu acho justo. Então, vamos calcular aqui juntos. Lembrando que, nesse caso em específico, aqui, eu não li o relatório. Eu estou fazendo aqui, junto com vocês, a leitura. Então, vamos ver março aqui. Vamos lá. Despesas do fundo. Antes da gente fazer os cálculos, vamos ver de onde que originou a receita do fundo aqui. Então, em março, o fundo receitou um total de 323 mil. Isso veio de correção e de giro. O que mais que ele tem? Receita de juros mais 300 mil. FDICs aqui. O que mais? A locação em débito aqui. Receita de juros mais 185 mil. E, por fim, aplicações financeiras, dinheiro que está parado lá, mais 64 mil. As taxas aqui do fundo, 106 mil. E aí, total do fundo aí, 1,207. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos calcular aqui. 1,207 mais 106 aqui, que a gente vai arredondar para 107. Então, aqui, 1,314. Então, o que a gente vai fazer agora? 107 vezes 100 dividido por 1,314. As taxas do fundo estão representando 8,14%, o que eu reputo ser bem saudável aí. Não gostei muito da forma como eles apresentaram, né? O legal seria se eles trouxessem um total geral aqui e depois trouxessem essas despesas, né? Mas não tem problema. Note que o fundo conseguiu, nos três meses, reter parte dos valores aí. Como ele mesmo disse, já tem um valor retido aí para entrega. Nesse próximo slide aqui, a gente vê os ativos que o fundo tem e isso me agrada. Por quê? Alguns fundos me assustaram com a sua exposição. Então, esse fundo aqui, o máximo que ele tem de exposição aqui, 10,2% do seu portfólio. Então, eu vejo isso como sendo bem positivo. E o fundo, ao contrário de outros que eu já trouxe, ele já está investindo em CRAS, FIDICs e Debêntures. Então, é como se fosse aqui, fazendo um comparativo, um hedge fund, como se fosse o VGHF, o MF, o MFI, como se fosse ativos que investem em outros tipos de, é, outros tipos de segmento. Eu vejo isso como sendo bem positivo, E a imensa maioria aqui, ó, corporativo. Ou seja, teoricamente, corporativo é de alto, é de baixo risco. Além, como ele já havia antecipado, alto risco, é altíssima qualidade, ou seja, baixo risco de rating aí, ponto positivo. Os durations, como já havia antecipado lá, também são baixos. Amor, me explica melhor esse duration. Eu explico. Então, vamos lá, ó, nós estamos em que ano? 2022. Então, ele coloca aqui um duration, ó, de dois anos, 2,3. 2022 mais dois anos, seria 2024. Vamos arredondar aqui 2025, só que ele está dizendo que o vencimento é em 2026, ou seja, ele vai conseguir reaver o que ele emprestou antes do vencimento do título aí. Então, isso, teoricamente, é um excelente. Esse aqui, dois anos, menos de dois, ó. Então, em 2024 venceria, é, ele receberia e vai vencer em 2027. Então, duration, a grosso modo, é mais ou menos isso aí. Vamos lá. Posicionamento da carteira. Aqui é o gestor falando melhor sobre os seus ativos. Então, o setor agropecuário segue convivendo com elevada incerteza em muitos dos seus segmentos pela questão lá do conflito entre essas nações aí. Então, o que pode acontecer? Principalmente, essas questões dos fertilizantes podem impactar as questões agrícolas aí. Aí, ele fala que, em continuação, o ciclo de alta da Selic tem aquecido ainda a demanda por títulos do agronegócio. Ou seja, eles têm capacidade aí de ofertar mais. Pode ser que, isso aqui seja, um indício do fundo falando, olha, eu tenho capacidade de emprestar mais. Então, pode ser que ele venha em breve a mercado aí para aumentar e fazer subscrições. Principalmente, o segmento de fiágua, eles estão bem sedentos. Acredito que eles possam fazer mais captações recentemente aí. Aguardemos para ver. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do JGPX são somente essas informações. O relatório não é tão extenso assim, né? E sempre eu pulo informações sobre remitabilidade, o que ele distribuiu, porque a gente já viu anteriormente lá. Eu gostaria de pedir, por favor, deixa o like no vídeo e comenta o que você achou. E aí, o que você achou das informações trazidas? Você gostou deste Fiagro? Você acha que ele é um bom ativo? Para a gente ter certeza mesmo e para ter mais exatidão, a gente vai ter que esperar o ativo girar mais. Eu particularmente entro em ativos curtos, assim, que tem pouco tempo de mercado, lógico, com pequenas posições e à medida que ele vai se desenvolvendo, que eu vou sentindo, eu vou investindo mais. Se isso for algo que me agrade. Atualmente, eu já estou bem tranquilo em relação aos ativos que eu tenho na minha carteira, tá? Então, estou bem satisfeito, mas a minha impressão a respeito desse ativo é uma boa impressão. Eu não tenho, não tenho interesse de ter, mas é um ativo que eu acredito que seja bom, pelo que eu vi em termos de exposição, em termos de qualidade do crédito, pelo menos aparentemente, em termos de taxas cobradas, tudo bem positivo. E a tendência é que esse fundo, na minha opinião, pelo menos no médio prazo, no horizonte de um ano, dois anos, ele consiga manter isso que foi entregue aí. Esses patamares entre 1,10, 1,20, 1,30, eu acredito que esse fundo tenha potencial para entregar, continuar mantendo esses resultados. Então, comenta o que você achou, se você teria, se você acha que ele é um bom, um bom ativo. Novamente, para a gente saber se é bom, só o decurso do tempo vai dizer como que esse fundo vai se comportar, principalmente quando vier os momentos de interpéria, momentos de dificuldade. Então, comenta para nós aí que seu comentário é muito importante. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a 10 mil inscritos, ficarei imensamente grato. Torne-se um membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Muito obrigado ao Daniel, Jefferson, Charles. Saiba que isso ajuda demais manter o canal. Se quiser fazer uma doação para o Pix do canal, ficarei imensamente grato a muinveste.com. Está aí, Paulo. Espero que tenha gostado, que tenha agregado, que tenha somado, que tenha ajudado nos esclarecimentos. E se vocês quiserem também ter uma contratação dos nossos prestação de serviço, saber estruturação de carteira, ajuda na montagem, classificação, entre em contato com o e-mail do canal, muinveste.com, que a gente explica melhor isso aí. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse FI Agro e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e... Fui! Artlist IO Music Licensing Reimagined Artlist IO FI Agro FI Agro FI Agro FI Agro FI Agro FI Agro FI Agro